O impensável acontece Quando o amor de Deus me aquece Tudo fica mais feliz O impensável aparece Quando a graça me nobrece Me fazendo o que ela diz Como entender a misericórdia E não receber o que mereço Como explicar aquela cruz Onde Jesus pagou o meu preço Tudo é possível Tudo é pensável Posso ser compassivo e amável Nada é tão difícil Tudo é impensável Deus me amou Fui perdoado Onde vão viver O seu chamado O impensável acontece Quando o preconceito cresce Mas Jesus me faz amar Mas Jesus me faz amar Faz amar Gente estranha já foi salva Deus aceita toda a alma Deus aceita toda a alma Para que possa ajudar Como entender Como entender Como entender É tão passivo e amável Nada é tão difícil Tudo é impensável Tudo é impensável Não sou chamado Não sou chamada a julgar A maldade Minha missão é levar A mensagem A mensagem A mensagem A mensagem Simbora O meu amor Mudere o que Deus quer de mim O Se não for até o fim Se não for até o fim Se não for até o fim Tudo é possível, tudo é pensável Nosso ser missionário alfável Nada é impossível, tudo é realizável O Senhor é impenso e o Deus ao meu lado Tudo é impensável Impensável Eu vou viver meu chamado